Em Manchete, Titeolina está chegando. A estrela italiana vem ao Brasil para gravar a novela Chica da Silva e em entrevista exclusiva, Manchete afirma o nu é belo, nojenta é a corrupção. Depois de superar a pior fase de sua doença, Milton Nascimento revela que foi a morte de alguns amigos que agravou seu estado. Controlada a crise, ele só quer saber de soltar a voz e cantar a vida. Aos 40 anos de idade, David Copperfield fatura 26 milhões de dólares por ano só com shows. O maior mágico do mundo promete voar durante os espetáculos que fará no Rio e em São Paulo. Apesar de alguma queda no consumo e dos vários efeitos colaterais, a velha pílula resiste como o anticoncepcional preferido das mulheres brasileiras. Manchete, a nova imagem da informação.